Música Fala meus amigos do canal Pletsch Trader Estamos aqui para a nossa terceira operação utilizando os robôs Lembrando que o Krabb bateu a meta O Crocodile bateu a meta e vamos de Megalodon Vou deixar o Mamute por último por ele ser o bot mais demorado Se você não é inscrito no canal se inscreva agora O canal está bombando Se inscreva no canal e ative as notificações O Megalodon é o bot mais vendido do canal Ele é sensacional Vou ligar ele aqui Lembrando que Krabb e o Crocodile bateram a meta O Mamute vou usar por último por ele ser mais demorado Beleza? Esse é o Megalodon E lembrando que hoje todos os bots estão na promoção Todos os bots estão na promoção para vocês do canal Pletsch Trader Então fiquem atentos Vocês podem observar que mesmo que vocês vão ter uma segurança Depois que vocês começarem a operar Justamente por isso Olha, ele zera Quando ele tem uma loss Ele vai procurar sempre zerar e recuperar o que perdeu E aí a sua banca evita de ser exposta Olha só, agora zerou de novo aqui Muito legal essa estratégia que fornece para vocês Proteção, segurança É isso que o canal Pletsch Trader apresenta para vocês E quer que vocês entendam Os nossos robôs, eles vão ter sempre esse método de proteção Se você gostou, quer adquirir o bot É só entrar em contato com a gente no e-mail que você está vendo Quem comprou o bot, está feliz Está fazendo dinheiro Lembrando que indicamos, não importa qual bot você use Indicamos sempre uma banca de pelo menos 300 dólares para fazer dinheiro Ok, para fazer dinheiro Porque vocês tem que ter uma banca um pouco alta Para sobreviver as viradas do mercado Ok, mas lembrando que os bots estão na promoção Depois de amanhã eles vão voltar a subir novamente Então aproveitem, esse ômega ela dá um sucesso de venda Vocês conseguem observar que ele consegue, a banca nem brinca Porque ele não vai expor ela Por mais que tenha 8 lojas e 7 wins Ele vai sempre ficar recuperando É muito bacana, olha só Ah, eu esqueci de estopar, passou de 1 dólar Ganhou? Parei Deu? Deu Galera, Megalodon bateu a meta novamente É isso que eu falo para vocês A diferença dos nossos robôs Esse método de proteção Aqui no martigalho dos robôs que você encontra por aí na internet Aqui seria 0.7, aqui 1.4 Vocês podem observar E se vocês perdessem 2.8, 5.6, 12 Então uma banca pequena não aguenta isso Mas a diferença é que para pouco Como está na vinheta do canal pouco é muito Os nossos robôs fazem a diferença aqui Com esse método de proteção Compre agora o bot Megalodon que está na promoção Até a próxima